E pela segunda vez aqui em Alta Nagoa, a ACA realiza uma importante palestra nesta noite com o Gilo César França Franco. Mais uma vez ele vem à nossa cidade para conversar com os nossos empresários, microempreendedores da cidade, não é isso? Com certeza, ele está vindo aí para trazer mais uma motivação, um treinamento para os nossos empresários, para os colaboradores das empresas, como encantar seu cliente. A gente precisa encantar o nosso cliente para nós poder vendermos mais. E essa é a intenção da associação de estar trazendo conhecimento para os nossos associados, para os colaboradores, para que a gente melhore isso e a gente aumenta as nossas vendas, porque nós como empresários a intenção é aumentar a renda e conseguir vender mais. E é essa a intenção da associação de estar trazendo essas informações, esse conhecimento. Nós temos que estar sempre preparados, sempre inovar para a gente conseguir fidelizar os nossos clientes. E isso vai ser hoje à noite, às 19h30 na Câmara Municipal. Esperamos todos vocês que queiram dar essa qualificação para os seus empregados, para os seus colaboradores e para você como empresário também, porque não é porque a gente é empresário que não precisamos nos qualificar. Nós também precisamos estar qualificados até para atender também os nossos clientes com a boa qualidade. Nós sabemos que a Câmara Municipal não comporta um grande número de pessoas. aqueles que têm interesse, o que é que deve fazer? É estar ligando o mais rápido possível, fazendo a sua inscrição, nós fazemos a inscrição pelo telefone 34813739 ou pelo nosso aplicativo também da Associação Comercial. Você pode estar baixando o aplicativo e fazendo a sua inscrição dentro do aplicativo. Ou então vindo aqui na Associação Comercial e fazendo a sua inscrição aqui. É um prazer retornar ao município com a nossa parceria com a CEA e agradecer muito a pessoa da sua presidente, Marilene, pelo convite. E eu espero que nós possamos lotar novamente essa noite e trazer muita informação para as pessoas. E o que é que vamos discutir nessa noite na Câmara? Atendendo e encantando o nosso cliente. Poucas vezes você encanta o seu cliente. Então o desafio é trazer várias dicas para que nós possamos aplicá-las no dia a dia da nossa empresa e nós possamos atrair, conquistar e manter esse cliente. Como é que você viu a participação, a atenção dos empresários, as pessoas que participaram na última vez que você esteve em Alta Laca? Fantástico. Para um município desse porte foi acima da média. Esse mesmo público que a gente espera que possam estar conosco para que nós tenhamos uma noite muito agradável, regada, de muita informação, de muito humor, de muito conhecimento e que haja oportunidade de trocas, de oportunidades para que nós possamos juntos crescer, porque esse município com certeza está predestinado ao sucesso. Essa palestra de hoje, Júlio, seria uma continuidade da anterior? O tema é diferente, mas com certeza a metodologia, a pedagogia didática e dinâmica é a mesma, no sentido de nós fazermos as pessoas sorrirem, aprender sorrindo, que para nós é de extrema importância. Eu gostaria mais uma vez que você convidasse os interessados a participar. Olha, nós esperamos a partir das 19 horas que as pessoas cheguem, possam confraternizar, vai ser na Câmara Municipal, e um valor bem interessante para que as pessoas possam se servir de conhecimento. Afinal de contas, nós vivemos a era das habilidades, não é a era do conhecimento. Então é isso que a gente tem para oferecer para vocês. Eu te espero lá com muito carinho, com muito amor, para que nós juntos possamos construir uma Alta Araguaia cada vez melhor.